Reira, uma minuto. Apesar das disparidades existentes, os países em desenvolvimento têm genericamente algumas características em comum. A dependência das exportações, de um número reduzido de matérias-primas, a falta de diversificação económica, uma forte concentração na agricultura, no setor extrativo ou energético ou no turismo e um forte domínio do capital estrangeiro. A promoção de um modelo exportador e a liberalização progressiva do comércio que tem vindo a ser imposta a estes países, se necessário com recurso à chantagem, como demonstra o processo de negociação dos acordos de parceria económica, levam a um agravamento da dependência destes países, comprometendo potencialidades de desenvolvimento endógenas. Mas é a dívida externa que continua a representar a principal sangria de recursos dos países em desenvolvimento. Várias vezes paga e, não obstante sempre crescente, a dívida atingiu uma dimensão colossal e autossustenta a sobreexploração destes países, mantendo a natureza das suas relações com os países do Norte. O seu cancelamento é antes de mais uma questão de justiça. Muito obrigado.